Bom dia, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos, mais um dia que estamos aqui juntos, unidos, tendo um tempo de oração e hoje nós vamos falar sobre autoridade nas orações de guerra, como que você deve orar, como você deve se posicionar, ser cheio de Deus, cheio de fé, cheio de ânimo, não desistir, vamos hoje ter um tempo aqui que vai te encher de autoridade. Amém, queridos, bom dia, hoje um frio em Curitiba, mas eu espero que o teu coração esteja aquecido no Senhor, eu sou Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, aqui na cidade de Curitiba, e também esposo da pastora Fabiola Lobo, que tem caminhado comigo há muitos anos na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, vamos falar um pouquinho sobre oração que dá autoridade pra você, pra você vencer no mundo espiritual. Normalmente, a autoridade, ela é imposta, ela é dada pelo nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, pelo sangue da cruz, tudo isso vertido, derramado sobre a sua vida. E quando você impõe mãos ou levanta mãos santas, né, você está expressando a autoridade pra abençoar, abençoar, pra orar, você anda pela tua casa com as mãos levantadas, você coloca a mão pra curar doenças, né, como diz Mateus 16, 18, imporam as mãos sobre os enfermos e os curarão, você consegue distribuir ou repartir dons, né, como aconteceu em Atos 8, Atos 9, Atos 10, Atos 19, quando era imposta as mãos, quando você consagra alguém. Então, existe autoridade, existe um poder de autoridade na oração de guerra? Existe. Em número 17, diz que o Senhor escolheu um homem chamado Josué. Números 27, 15, ele diz o seguinte, eu estou designando um homem pra liderar, pode ser uma mulher hoje, pode ser alguém dentro da nossa cultura, da nossa família, se você é uma mãe que hoje tem criado seu filho sozinho, se é um pai que é viúvo, você tá vivendo uma situação de solidão, eu quero dizer que existe sim, existe sim autoridade quando você confessa o nome de Jesus. Então, Deus chamou Josué, um homem que tinha o Espírito de Deus, falou Moisés, impõe as mãos sobre ele e dê parte, reparta, né, dar parte é repartir a autoridade. E Josué foi um homem que venceu na batalha. Então, a unção é que dá autoridade. Então, sobre sua vida, você deve lembrar que é uma unção do Espírito. Quando você crê, o Espírito do Senhor é sobre a tua vida e é a imposição de mãos que delegam a autoridade. Quando Josué luta, ele tem as mãos de Moisés levantadas, ou seja, por que a Bíblia manda impor as mãos? Porque é esse meio, é de confurir bênção, cura, poder espiritual na vida de alguém. É um sinal natural que comunica essa autoridade, esse poder no mundo espiritual. E é uma concordância, quando você impõe a mão sobre alguém, você tá concordando, né, em ela participar do ministério, funciona como uma autorização, uma ação sacerdotal. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou sacerdote. A Bíblia diz que Deus nos chamou como reis e sacerdotes. Como reis e sacerdotes. Então, a unção, na verdade, revela, quando você levanta as tuas mãos em autoridade e em poder, tá revelando um poder de transferência sobre a vida de alguém, né? Então, quando a gente fala sobre mãos levantadas, elas não só apenas representam, mas confirmam a autoridade que é dada por Deus. É isso. São... Pastor, quem pode colocar a mão na minha cabeça? Seu pastor, seu marido, sua esposa. Eu tava esses dias aqui em casa, não sei se ontem ou anteontem, com muita, muita dor de cabeça, eu tenho que trocar meus óculos, e a gente impedido por causa de pandemia, às vezes tem lockdown. Aí pedi pra Fabiola, Fabiola ora por mim, ela botou, só botou a mãozinha dela na minha cabeça. E ela falou assim, dor, eu te reprendo. Na hora, aquela dor foi embora. Então, você não deve negligenciar o quê? Aquilo que Deus considerou santo. Levante as tuas mãos santas. Não fique dependendo de ninguém pra abençoar a sua vida. Você deve abençoar, sim, seus filhos, seu casamento, sua história, tudo que você tem. Mas você não deve depender sobre as pessoas. Existe uma autoridade em você pra você vencer o inimigo. O inimigo que foi vencido, o inimigo que já foi esmagado, que foi aniquilado. Quando 1 Coríntios 15 fala que ele foi aniquilado, todo império, toda potestade e poder. Então, aprenda agora. Você deve ter cinco fundamentos da oração de autoridade de guerra. E essa semana nós estamos falando só sobre isso, sobre oração de guerra. Em primeiro lugar, a intercessão é um ministério de guerra. Então, não é uma oração que você pede, Deus vem aqui e cura. Deus vem aqui e abençoa. Essa oração existe, sim, você deve fazer, mas não é a oração de guerra. A oração de guerra é onde você mesmo dá uma voz, onde você confronta o mundo espiritual. Onde você recebe essa autoridade que Deus te deu e usa ela. Jesus diz em Lucas 10, 19, Eu lhes dei autoridade pra pisarem sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fara dano. Então, Satanás, querido, tem que ser esmagado debaixo dos vossos pés. Então, você tem que aprender que a oração de guerra, o fundamento da intercessão, é o que? É o ministério que vai entrar em confronto e que você vai vencer. Mas existe um peso da intercessão. Você lembra quando Moisés, ele tá orando em favor de Josué, as mãos dele eram o quê? Pesadas. Então, Arão e Ur tinham que sustentar ele. Então, existe um peso, existe um peso, mas isso não é retaliação. Isso é o quê? Isso é o cansaço da guerra. O pastor, eu tô orando um dia, dois dias, três semanas, um mês, um ano. E você fala, pastor, eu tô cansado. É por isso que entra o quê? O terceiro fundamento. A unidade do time de intercessores. Então, você deve pedir pra aquelas pessoas que estão do seu lado, muita gente, deixa pedidos aqui no canal, pastor, ora por mim. Pastor, se junta comigo em oração. Pastor, se junta a minha fé. Quando você combina a fé, quando você liga na terra a tua fé, quando você faz uma liga, é o quê? Uma massa. É quando você concreta a tua fé com a fé de alguém, eu concordo em nome de Jesus. O inferno se dobra diante do céu. Os inimigos, eles recuam diante da tua oração, da tua oração de fé. Então, lembre-se que deve haver uma unidade na oração. Você vai orar com o teu marido? Concorde com ele. Poxa, mas o meu marido quer viajar e eu quero trocar de carro. O meu marido quer comprar alguma coisa e eu quero comprar outra. Querido, concorde, então, que vocês vão viajar e vão comprar o que você tem que fazer. Vocês têm que trocar de carro. Então, concorde com o teu marido. Não discorde nisso. Amém? Em quarto lugar, além da unidade do time de intercessores, você deve perseverar. A perseverança, de fato, é. É sim. Uma ação de Deus que favorece. É como se você fosse destruir um muro de concreto. Você pega uma marreta, bate uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Você vai batendo, parece que nada vai acontecer. Aí, quando chega na vigésima, na vigésima, a quinta marretada que você dá, aquele muro inteiro, que não estava dando nenhum sinal de fraqueza, ele se desfaz, como pó. Então, você deve ficar com as tuas mãos firmes, com a tua oração firme. Existe uma eficácia na oração. A oração do justo, ele pode muito em seus poderes. Então, eu quero que você ore comigo. Pastora Fabiola vai orar pela sua vida agora. Eu vou orar logo em seguida, pedindo autoridade da tua oração na guerra espiritual, em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar agora cada vida diante do Senhor, cada um que tem se posicionado em guerra, em oração. Pedir que o teu Espírito Santo esteja os revestindo de toda autoridade, de poder, que o Senhor os encha de fé, de ânimo, de força. Deus, que o Senhor tire da vida deles toda e qualquer, Pai, cansaço, tristeza, apatia, Pai. Renova as forças dos teus servos, que eles estejam aí posicionados, firmes, sejam totalmente capacitados pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre a vida deles, Pai, de autoridade, e os enche, os capacite para receber toda a armadura de Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, reveste eles dessa armadura espiritual, que eles estejam preparados para guerrear no mundo espiritual, para colidir, Deus, colidir no mundo espiritual, quando o reino das trevas, e eles sejam mais do que vencedores, Pai. Senhor, eu repreendo na autoridade, em nome de Jesus, todo o levante, todo o contra-ataque maligno satânico sobre a vida deles, Pai. E eu declaro que hoje, Pai, no dia de hoje, essas vidas, essas pessoas que estão nos acompanhando hoje, que estão se posicionando, que estão erguendo as mãos, mãos santas ao Senhor, vão ser recompensadas, Pai. Vão receber a vitória, galardões do Senhor sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Deus, amém. Amém, 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 em nome de Jesus, Pai. Eu me junto na fé de cada uma dessas pessoas, e eu quero expressar a autoridade do Senhor sobre a vida delas, para que elas orem com ousadia para abençoar suas vidas, e para vencer as trevas. Eu quero colocar nas mãos dos seus filhos, autoridade para a cura de doenças, na concessão de dons, e nas consagrações ao Senhor, em nome de Jesus. Quero trazer sobre a cabeça dos teus filhos, essa autoridade que vem pela unção do teu Espírito Santo. Que as mãos dos teus filhos levantadas, exerçam uma força bruta contra todo o mal do inferno, em nome de Jesus. Que eles derrotem os exércitos dos inimigos, que tem que ser levantado contra eles, ao fio da espada, que é a palavra do Senhor. Nossa luta não é contra pessoas, mas é contra espíritos, contra demônios. Então eu quero, em nome de Jesus, conferir essa bênção sobre eles, esse sinal de que, que comunica a autoridade do mundo espiritual. Quero concordar aqui, com a oração de filhos e filhas, que estão colocando aqui no chat. Estão colocando aqui na descrição de vídeo. pedidos de oração hoje, em nome de Jesus. Quero repartir com eles, essa unção, essa ação sacerdotal, que otorga a autoridade, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom que você tem levantado conosco, nesse dia, e nesses dias de frio, se posicionado na guerra espiritual. Amanhã temos mais. Quero dizer pra você, que tem sido uma alegria, caminhar ao seu lado. Se você não é inscrito no canal, Osvaldo Lobo, se inscreva. Compartilha essa mensagem. Deixe um like. Isso está abençoando a sua vida. A promova, leve essa mensagem, essa oração, pra tanta gente, quanto você puder, em nome de Jesus. Amém. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade, que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros, da plataforma Êxodo do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar, a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.